E o espreito encaixando certinho um, Caio. E o espreito encaixando. E aí, vamos pra onde? E aí 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 Ah, caralho, nem eu tô acreditando, viado. Pô, foi 7x1 spray, pô, eu mirei na cintura, pegou todas as barras dele de ramo. Hum, hum, ainda mais de Vecto, todo mundo de AKM, a... porra, tudo. Hum, hum, no celular tá tudo assim no PUBG agora, pô, a noite. É, derruba finaliza logo. M4 aí, hum. Vou ficar com a Vecto por enquanto. Tá, também preciso de cobertos. Tá, também preciso de cobertos. De vez em quando tem que fazer umas proeza, né? Hum, hum. Ah, essa já ficou... putasso, certeza. Também, pô. Tinha mais um squad lá atrás, eu acho que não vai vir por... por nossas costas, não. Também. Não, nem. Não, não. Não. E o aqui, eu nem ia jogar com a Vecto, ia jogar com a... AKM, só que acabou a balada da AKM. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bom, menino, pode mandar, você vai assistir Eita, pô, quase que eu te atiro, viado Rapaz, nem sei se vale a pena descer, mas Eu acho que não vai ter mais nada aí, mas vamos Uhum Vai esperto aí Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ah tá Vamos ter que dar um jeito de safe Vamos ter que dar um jeito de safe Oh, não sei o que, não sei se eu to mais fruxo Tô me assustando com qualquer coisa, hein Coração trava Uhum Uhum, é, pô Um ponto de se eu não se閹 encher Ah, um ponto de se eu for mais Não tem que me assurger Eu falarei Tá, eu �olando - Eu também não julgo Se mesmo dia Ah, um .. Se eu não pucolando Tá bom Se eu não pucolando Uma vez é Mas isso ao começo Tá formando Beleza Ah, Bruno É Não Euumm E Eu não acredito Hoje Comodie E Veis A E O Meu Senhor Você que sabe Eu 7.6 é o que? Pra mim também. Ai, graças a Deus, deixa eu ver a tua cara aí. Entendido? É. Tem kit aqui dentro. Viu, vai pegar. Tem 7.6 é KM aqui. Tá. Tá caindo aqui, ó. Vai ver um gás. A tua plástica vai vim caindo na costa, não? Nem acho. Vamos pegar esse burro lá. Já falei? Aí. É. Tá no trinta lá. Eles vão tomar fase 3, se bater o gás. Tá vindo pra nós aqui. Uhum. Vindo mais pra frente. Hum. Tomaram de cá 98 horas. Ui. Aí, já foi você? Tô correndo. Vai, boneco. Vai, boneco. Viu, kit vaza. Ah, vaza então. Já sei que o cara pegou uma arma. Por que? Lag? O capão tava completo. Eu achei que fosse lag. Ah, ele vocei. Onde vocei, rato. Eita porra, deu uma travada da porra. Da cobertura. Ai, caralho. Deu não. Quatro. Travou tudo, véi. Só foi pegar essa Rambo. Ai. 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 Tá bom. Tá bom. Tô ó. Tô ó. Tô ó ó ó. Tô ó ó ó. Tô ó ó ó ó. André, você precisa mandar seu CPF para mandar para a internet, para o cara arrumar a água. Minha irmã aqui, o que tem o signo é o mútuo, se estiver alto aí, é o viado do Pabllo Vittar. Vou mandar para o grupo aqui, rapaz. Vou mandar para o grupo aqui, rapaz. Vou mandar para o grupo aqui, rapaz. Não dá para ter matado, mas quando puxei a Rambo que eu atirei, ficou em câmera lenta. Estou gravando aqui para mandar. Não dá para ter matado, rapaz. Não dá para ter matado, rapaz. Não dá para ter matado, rapaz. É isso aí. Não dá para ter matado. Não dá para ter matado. Tem que ter matado. Não dá para ter matado. Não dá para ter matado. O que você vai dar assim? O que é que tá batalha? Pronto, mano. Rola isso mesmo? É... Estranho? O local foi boa. Qualquer coisa aí na hora que vocês... Ah! Rambo de novo. Vou pegar. Se na hora vocês precisarem de silêncio aí, vocês a vida que eu... ...muto aqui. Ó, a Vecto de novo. Vou pegar. É... Que joga desse cara essa? Onde vai que tu mola? Silenciador de AR aqui, ó. E aí Esse jogo com a Rambo com M4 Tá Olha esse cara tudo ali ó Ah Ah Caralho Minha dupla Entrou um na frente do outro de lonjão vei Os 3 Caralho 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 Esse cara me deu kill praticamente Olha aí 36 tá aqui ó Essa bosta Deixa eu passar pra cá Agora Vou mandar a nós grubos Pô E aí Ouvi E aí E aí Não vai vôver E aí E aí E aí E aí E aí E aí O MP5, velho, aqui, né? Não tinha, não. Ainda bem. Vou jogar de MP5, velho. Eu não tava jogando esse tempo, não, velho. Eu tava, quando ia jogar, já tava pronto já. O Kud, o Dezinho, o Sandro, então, o Biel. Aí, lá. Aí, pra jogar cedo assim, só se eu entrar cedo e começar a jogar cedo. Aí, dá pra encaixar com isso. Deixa eu ver se eu levo mais algum kill aqui. Tá muito longe. Eu não tenho nem mira pra isso. E o carregador de Tick-Pont, eu não me quero. Quero, quero. Mas, será que tava perto da gente, já foi. Essa porra. O bombadeiro. Já tem um. Ah, tá. Você tá precisando do Banda de M4? Pô, velho. Passei por um S3, velho. K98 aqui. Não, o carregador eu acabei de achar. Acabei de achar uma aqui, valeu. Tá aqui, ó. Cheguei aí. Bem aqui no chão. Vou soltar o Rambão aqui, bola pra cara. Ah, o Rambão tem a bunda nela ou não? Eu peguei, pô. Eu achei ali, aliás. Valeu. O M24 aqui, Kit Médico, na direita. Tem um pouquinho. Estendido de... Ah, não. Estendido de metralhador. M4. Quase mudando pra M4, né? A rumo é boa, mas... Ah, é demais. Só vejo. Cabana, direção 245. Dá pra gente pegar eles. 245 no morro. Sem ser esse morro primeiro ou da direita. Lá na frente. Ah, eu fiquei com pena dos caras ali, vô. Foi lindo. Ó, tão fumaça. Quem tá de sniper aqui, tem um paradinho aqui, ó. Eu nem vou atirar. Vou deixar quem tá de sniper vir aqui atirar. Tá todo mundo aqui atrás. Vem rápido. Tá paradinho aqui, ó. Na minha frente, ó. Eu vou chegar um pouco mais perto. Tudo aqui em cima. Na minha frente, na minha frente. Em cima do morro aqui, ó. Viu? Tá aqui na minha frente? É, aí na frente, no morro. Tá não? Então pega aqui, fiz quatro. Então vamos. Só vamos. Senão deve ter descido lá pro campo. Tá, não? Tá, não? É, tá lá na frente. Direção... Subi no morro lá. SW. SW. Ó lá, ó. Correndo lá, Lamberto. Cuidar com os parceiros dele. Não sei onde tá. É. 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 Eu vou fazer uma avaliação aqui, vou ficar mutado um pouco, rapidão. Eu vou fazer uma avaliação aqui. 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 Eu vou fazer uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. M4. Tchau. 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 É um minuto aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, de um dos primeiros que alegrar a definição do Senhor, um presidente especial, certamente como nós, todos bem-vindos do tempo. Eu só posso nos ajudar a estudar e a construir a construção do Senhor, que nós vamos começar a fazer um novo especial, que é isso, o Senhor. E aí, de um dos primeiros que alegrados, 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 um dos prime Tá muito bom, Jacif? Deixa eu ver. Vamo. Tá muito bom. Tem uma coisa que está pegando aí. Tem cara lá direita. Tem cara lá no... E aí E aí E chega passar por aqui Bem papai vem vem só vem boa é esse é um solo fazendo a bagunça vejam gente marquei no outro moral 200 e pouco de 40 amor da nossa frente em moral mas está correndo as formiguinha 240 aquele morro cheio de camadas a 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